Música Olá minhas divas e divos, tudo bem com vocês? Mas voltei com um vídeo, gente, muito especial e pedido por algumas divas lá no meu face, no meu instagram Quem me acompanha, né, viu que há duas semanas atrás eu realizei um sonho, gente E por incrível que pareça, assim, essa era uma meta pra esse ano de 2016, né Que era ter o meu iPhone Gente, olha só o poder, olha o poder, gente Olha, gente, eu simplesmente ganhei da minha mãe o iPhone 6 Plus Que chique, gente E melhor, né, rosa Tem coisa melhor? Dá, tem coisa melhor? Dá, dá, dá E pensa numa pessoa que tá muito, 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 muito feliz Sou eu, né, gente Claro, pobre é foda, né, fazer o que, né, normal Meu primeiro iPhone, né, gente, eu posso Então me deixa, me deixa, me deixa E eu tava querendo muito, gente, um iPhone Mas, assim, eu não queria exatamente um iPhone 6 Plus, né Porque, tipo, eu não imaginaria que eu ia ganhar um iPhone 6 Plus ainda Tipo, mais novo, né, da iPhone Da iPhone não, virou que é da Apple E eu, talvez um iPhone 5, pra mim, já tava bom É porque eu realmente precisava de um iPhone Porque, assim, pra gente que trabalha com YouTube, com blog A gente tem que ter um telefone bom, sabe Pra fazer vlog, fazer montagem de foto Até edição de vídeo, sabe É rede social Às vezes eu posso responder por aqui o pessoal no YouTube Responder por aqui o pessoal do blog Fazer vídeo no Snapchat Gente, vídeo no Snapchat está maravilhoso Eu estava sofrendo pra fazer vídeo no Snapchat Falar nisso, quem não me segue no Snapchat Eu vou deixar aqui, tá Minhas redes sociais, antes de começar o vídeo mesmo Me segue lá no Facebook, no Instagram No Snapchat No Snapchat Tô sempre por lá nas redes sociais, tá Lá vocês vão acompanhar tudo da minha vida, do meu dia a dia, tá Segue por lá Bom, vamos começar logo o vídeo, né, gente Falar de tudo, de tudo, de tudo Então, ó Pra começar o vídeo, quero que você se inscreva no canal Se você não é inscrito no canal ainda Dê o seu like logo aí, tá Vou esperar você dar o like, vai Deu o like? Muito bem Agora sim, bora lá Ver o que eu achei do meu iPhone 6 Né, o que que Se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar Quanto foi, onde comprou, nananana Então, se você quer saber de tudo isso Continue assistindo esse vídeo Vamos lá Minha mãe me presenteou com o iPhone 6 Plus Esse iPhone maravilhoso Que eu tô amando Tô muito feliz, muito feliz E, gente, olha Eu tô adorando esse iPhone Sabe, ele é bem grandão mesmo Eu nem coloquei ainda Nada nele Assim, foto Não, não botei nada na tela inicial ainda não Então, ele é desse tamanhozão aqui Bem grandão Tá vendo, ó O meu é rosa, né E ele é bem grande mesmo Sabe, olha Olha só Olha o meu rosto E olha o telefone Olha Pega todo o meu rosto Ele é quase Ele é quase do tamanho Da minha cara Olha É quase do tamanho da minha cara Não tem como carregar no bolso Tá, gente? Porque não tem como Ele é muito grande Ele vai ficar pra fora do bolso Vai cair Alguém vai pegar Você tem que carregar ele na bolsa mesmo E ele tá tão novinho Tem duas semanas que eu ganhei Ele tá tão novinho Que ele tá com plástico ainda Que vem com ele Ainda vou comprar uma capa Ainda vou comprar uma película Bom, eu tô gostando muito Tá Não tenho o que falar do iPhone 6 As pessoas falam que o iPhone é chato Pra mexer Que é isso Que é aquilo Que é uma chatice Gente, eu não achei Não vi nada de difícil De complicado Não sei se é porque eu gosto muito já Dessas coisas de tecnologia de celular Não vi dificuldade nenhuma Tá A foto dele, gente É maravilhosa desse celular E ele tá com um negocinho novinho Sabe? Um negocinho novinho Ótimo Ele agora tá com um leitor Da digital E tá vendo aqui? Tá bloqueado Tá bloqueado Aí tem a senha Ai, caralho O que aconteceu? Não, bloqueia Bloqueia aqui no hotel Então, ó Porra, agora não quer bloquear Aqui, ó Tá vendo? Ele tá bloqueado Aí também tem a opção De colocar senha E, gente Aí tá a coisa agora Do iPhone 6 Plus Que ele consegue desbloquear Pela sua digital Assim que você compra o telefone E liga ele Pra configurar as coisas Ele já pede a leitura Da tua digital Olha que maravilha, gente Então ele desbloqueia Com a sua digital Isso não é chique, gente Aí aqui, né? Tá bloqueado Eu não vou precisar Digitar senha E é só colocar o dedão Que já leu minha digital Ó Vê se vocês conseguem ver Coloca o dedão E ele já abre Ai, gente Que maravilha, né? Muito chique, gente Muito chique Né? Muito chique E... Gente, eu tô adorando Ah, tá Vou falar do preço A minha... Teve umas meninas Me perguntando lá No meu inbox do Facebook A minha mãe comprou ele Pela Ponto Frio E foi pela internet Tá? E ele, gente Foi 4.200 Tá? Na Ponto Frio Chegou super rápido Tá? É... Gente, se eu não me engano A compra foi aprovada No sábado E na... Quarta-feira Ele chegou aqui em casa Muito rápido Tipo, em três dias Ele chegou aqui em casa Muito, muito rápido E o meu é de 16GB Tá? É... Porque eu não... Eu até falei que a minha mãe Não tinha muita necessidade De ter a memória De uma memória muito assim Grande Porque eu tenho a minha câmera fotográfica Tenho o meu notebook E de qualquer forma Vou continuar usando esse telefone aqui Porque tem muito arquivo meu aqui E a memória dele é muito boa É... E assim Tem muitas novidades ainda Que eu vou aprender a mexer Né? Isso vai ser com o tempo Não de uma hora pra outra Né? E eu vou passar pra vocês É um aplicativo que eu baixei de foto Que eu tô adorando É uma dica pra quem gosta Tá? Que é o Visco Can Esse aplicativo aqui, ó Esse aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Visco Can Visco Can, Verônica Visco Can Visco Can Gente, eu tô adorando esse aplicativo Ele tem vários, ó Ele tem vários filtros assim, sabe? Muito bacana Então vai uma dica aí Pra quem quer uma dica de... De editor de foto Tá? E... Eu ainda vou organizar ele Ainda por pasta Tudo bonitinho A câmera dele é muito boa A câmera dele é maravilhosa Né? A câmera dele, ó Gente, eu tô gostando muito desse telefone Muito Ele tá sendo muito rápido E vídeo no Snapchat, gente Está arrasando Vídeo no Snapchat é muito rapidinho Você já faz o vídeo Já posta rápido Sabe? E... E essa tela dele aqui, ó Da frente é de HD Tá? Do iPhone 6 Plus Não sei se no iPhone 6 normal também é Eu sei que esse aqui é Né? Esse aqui é E basicamente é isso, gente E assim Tem que ter muito cuidado, né, gente? Porque ele é bem fininho Tá vendo? Ó E... E tem a impressão Que, sei lá Se ele cair no chão Ele vai... Espatifar todo Essa é a impressão Tenho até que comprar logo a capa Né? A capa Que vai aqui Ó Com ele veio o carregador Veio o cabo, né? É... O cabo pra passar foto Veio o fonezinho Que é chiquérrimo O fonezinho E uma chavinha pra tirar o chip aqui Que eu quebrei a cabeça Pra descobrir aonde que enfiava o chip nesse telefone, né? Porque aquilo, né? A pessoa tá acostumada de arrancar a tampa aqui de trás Isso aqui não arranca a tampa, filho Isso aqui é tudo aqui mesmo, né? Isso aqui é tudo aqui mesmo É tudo aqui mesmo Bom Depois, mais pra frente Tá? Eu vou fazer um vídeo especial De todos os meus aplicativos E de tudo que tem no meu telefone Com calma Tá bom? Mas isso daí vai ficar pra um outro vídeo Porque eu sei Porque já tem meninas me pedindo Desde meu telefone velho Né? O que que tinha aqui O que que tinha no meu celular Mas aí eu vou deixar esse vídeo Pra mais pra frente, tá? Quando eu reorganizar tudo Realmente arrumar meus aplicativos Aí eu volto aqui E mostro pra vocês Tudo que eu tenho no meu celular Quer dizer, no meu iPhone Seis rosa Beijo no ombro Pra as recalcadas Mas é isso Minhas divas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Fiquem com Deus E um beijão Tchau Tchau Tchau